Olha, são coisas que acontecem na minha vida inesperadas, convites inesperados. Eu tinha acabado de fazer a minha cirurgia, estava fazendo a minha recuperação das drenagens quando eu recebi o convite e não tinha como negar. O Valsir escreveu esse papel pra mim, era uma participação especial. E eu disse, olha, não sou atriz, nunca fiz novela na minha vida, foi a primeira novela. Se você quiser arriscar, vamos lá. Eles me mandaram uma preparadora, a Paloma Riane da Globo, pra me treinar. Uma coach, né? Isso. E olha, a minha grande preocupação era saber o texto decor. Porque eu acho que é o mínimo que eu tinha que ter de respeito pelas pessoas que estavam trabalhando comigo. Marco Nanini, Bete Faria, Rose Campos. Só? É, só. Então eu tinha o mínimo que ter o texto decorado. Essa era a minha grande preocupação. Você decora fácil? Eu não decoro fácil. A Paloma passava comigo assim, de trás pra frente, salteado. E estava comigo no momento da gravação. Então momentos antes de eu entrar, ela estava ali passando comigo. E isso me deu muita segurança. Ah, mas você deve ter sido recebida muito bem, né? Você é muito querida. Ai, que fofos. Você não tem noção. Como eles me receberam dançando a conga. Todos eles. É que gostoso. Foi muito legal. Mas eu vou falar o seguinte. A Gretchen deixou o Marco Nanini de cabelo em pé na novela, gente. A do pedaço foi muito bom. Vamos assistir um pedacinho. A novela Dona do Pedaço está dando o que falar. É mãe que descobre traição de filha. Você, você agiu pelas minhas costas, Josiane. Você foi lá e combinou com ela por trás. Ou você mentiu pra mim combinando com ela. Isso é louco. É personagem que sai do armário. O Agno é gay! Gay! O meu marido é gay! É um querendo ser mais esperto que outro. Isso que você está fazendo é chantagem. Não, não. Não fala essa palavra. Eu não gosto dessa palavra. Essa palavra é muito forte. Mas é chantagem sim. E em meio a tudo isso tem Gretchen. Seja bem, querida. A vida tem estações. E eu sou a própria Primavera. E você é o inferno. Eu? O inferno? Só o inferno e coisa... E você? E você? O que você é, Eusébio? Eu sou o homem na flor da juventude. Menos, pai. Bem menos. A cantora interpretou a Gina, namorada de Eusébio vivido por Marco Nanini. Eu vou dormir na sala. Não, não. Não, com esse travesseiro, não. Ah, deixa. Deixa ela levar esse travesseiro. Deixa aí. Não, não. Boa noite. Não, mas olha, com esse travesseiro. Agora, Gretchen, conta pra gente como é que foi essa experiência. Olha, eu vou falar que o texto tava bem decorado ali, hein? Você viu, né? Tava tudo certinho. Eu tava muito segura e eu estando segura eu conseguia fazer o que eles pediam. O diretor Luciano, assim, super fofo. Ele é maravilhoso, né? Não, e ele passava várias vezes antes da gente gravar de verdade. Ele passava todas as movimentações, porque a novela é muito movimentada o tempo todo. Tem mínimas reações. Às vezes é um olhar, um gesto de mão que você tem que tá fazendo, que é importante pra aquela cena. E isso me deu muita segurança. Eu tendo o texto guardado, eu podia fazer todos os movimentos sem preocupação. Uma vez que você tem o texto virou orgânico, aí você pode realmente trabalhar na atuação. Exatamente. É, às vezes ele falava assim, olha, não precisa ser tão forte. Você pode ser mais delicada. Nesse olhar você tem que ser mais delicada. No outro você tem que mostrar que você vai roubar ele. Então, assim, foram dicas incríveis que fizeram com que eu conseguisse... Foi uma delícia. Foi, foi uma delícia. E aí o núcleo é maravilhoso ali. E aí o núcleo é maravilhoso ali. Obrigado.